Música Hoje estamos aqui para pedir aos excelentíssimos congressistas a aprovação do projeto de inclusão dos povos originários, ciganos e quilombolas e demais no Programa Nacional de Crédito Fundiário, para que sejam oferecidas oportunidades de aquisição de terras para a prática de atividades produtivas, com vistas a garantir o sustento familiar e melhores condições de vida. Senhoras e senhores representantes do povo, a nossa esperança está aqui, nas mãos de vocês, para acudir aos desamparados e aflitos trabalhadores com a aprovação do mencionado projeto. E estou bastante acorajado por estar observando aqui na fala do novo deputado José Silva a inclusão dos povos ciganos nesse programa tão importante no Brasil. Eu fico muito feliz por ver que nós ciganos estamos saindo da invisibilidade, porque o sonho de nós ciganos no Brasil é ser visível, é ter direito de igualdade racial. E ser incluído em todos os programas do governo, tendo em vista que em toda a nossa história fomos excluídos dessas oportunidades. Quero informar aos senhores e senhoras que nós ciganos aqui em Brasília, pela primeira vez no Brasil, em nível de Brasil e América Latina, conseguimos, do governo federal, o primeiro uso de terra, de sessão de terra, sessão de usos gratuitos, na Rota do Cavalho e o Sobradinho, no Distrito Federal. E observando a fala do nosso deputado, na inclusão desses programas, dando a nós a oportunidade de poder fazer também algo individual por nós mesmos, isso me deixa bastante acorajado. E quero dizer que o nomadismo entre nós, ciganos, em todo o Brasil, não foi uma coisa que foi escolhida por nós, foi nos imposto, ser nômade. A palavra cigano significa um povo nômade. E o nomadismo foi imposto a nós, não foi porque nós quis. Hoje, pelas muitas e ricas misericórdia de Deus, estamos habitados em várias partes da nossa federação, não somos mais nômade, somos itinerantes. E agora, com essa palavra tão importante, com esse programa tão importante de aquisição desse programa de regulação fundiária, me acorajeio bastante, só tenho a agradecer a Deus e toda essa Casa das Leis na pessoa dessas autoridades.